Pessoal, um abraço pra você. Sou com o meu amigo Edinho, tudo bem, meu querido? Beleza, meu doutor. Beleza. Estamos aqui na Associação da Vila Santa Rosa, né, Sérgio? Isso. E essa semana tá acontecendo aqui um evento muito bacana. Foi a semana toda, né? Foi, deixa eu ver aqui. Isso aí, na realidade, é um workshop que eu tô fazendo de comemoração do meu aniversário. Bacana. Porque eu dou aula, né, de forró pé de serra. E aí eu fui presentear os meus alunos, né? Bacana. O aniversário é meu, mas quem me presente é os alunos, né? Legal, bacana. E aí eu resolvi, eu convidei alguns amigos, professores de várias cidades. Pra vir aqui? Pra vir dar um workshop com os alunos. Pra eles conhecerem um pouco da diferença do estilo de cada professor, com questão de aprendizado. Então assim, é muito bacana. Começou quinta-feira e vai até segunda. Bacana. Agora, nós temos professores de onde, enfim? Quais cidades da região? Então, já vou falar pelos dias. Na quinta-feira começou com a Ana Lívia, professora de Caratinga. Bacana. É, na sexta-feira, né, ontem, foi a professora Andresa de Valadares. Bacana, Valadares. Hoje tá sendo o professor Caio, de BH. A gente vê o Caio, né, animado. É, ele é extra. E segunda-feira vai ser o professor Bruno Iud de Patinha. Ó, que legal. Quem quiser vir assistir, ver, pode vir. Pode, pode, pode assistir. A gente não consegue pra eles entrarem na aula, pra fazer, porque não tem a base. Quem já tem a base, pode entrar e participar. Mas quem não tem, vai, não vai conseguir pegar os passos. Mas já vai vendo, já vai, né, vai aprendendo. Agora, nesse projeto seu, ele acontece normalmente o ano todo, é isso? Isso, na realidade eu dou aula de segunda a quinta aqui na Associação. Aqui na Associação, isso, bacana. Isso, 20 horas. Eu tenho duas turmas, segunda e quarta, e terça e quinta, 20 horas. E aí, a gente vai dando aula. E toda uma vez no mês, eu trago um professor de fora pra dar workshop pra minha turma. Pra quê? Pra movimentar, pra crescer essa cultura. Agora, você falou forró pé de serra, porque tem outro tipo de forró também. Tem, tem. Temos o alto de pisadinho, temos os que vão pro lado sertanejo. Aqueles que não é nordestino, né? Na realidade, o nosso já é nordestino. Ah, tá, legal. Esse é o original, né? Esse é o original. Já vem que a gente traz a nossa essência ali. É, essência Luiz Gonzaga, Adoninguins, Jackson Pandeiro, todo mundo. E quem quiser, então, aprender um pouquinho de novo, pode vir aqui de segunda a quinta, às 20 horas. 20 horas. Aqui, a Avenida do Alto Sampaio, tá aqui atrás, é a rua de trás. A rua de trás. Da atrás da Lana, da Escola de Diandrade. Legal, é muito fácil. Então, ó. Daí, então, o workshop que tá acontecendo aqui essa semana. Segunda e terça ainda tem? Segunda, só segunda. Terça é comércio, volta às aulas. Então, quem quiser vir participar, pode vir aqui. E a gente vai tá mostrando um pouquinho do forró pra turma aqui, hein? Beleza? Obrigado. Obrigado, Cedinho. Um abraço, a gente volta já já, turma. Tchau, tchau. Tchau.